Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Então, vocês são os três mosqueteiros da Finanças Primo-Riquenses. É isso aí. Como que é? Quanto tempo você tá lá com o pessoal? Tô um ano. E como que você chegou nesse rolê? Cara, eu conheço o Tiago desde 2017. A gente, porra, se conheceu num evento. A gente foi palestrar no TED, TEDxSantos. E aí eu fui palestrar, ele também. A gente se conheceu lá. Eu trabalhava... Cara, eu era CLT, cara, na época. Eu trabalhava num projeto social do Neymar. Não, da Rona. É, lá na Praia Grande, Instituto Projeto Neymar Júnior. Foi muito legal a experiência. E, mas eu, porra, uma vontade tremenda de empreender. Venho do esporte, né? Tive uma carreira como nadador muito boa. E encontrei o Tiago numa palestra. A gente se conheceu lá, palestramos. Rolou uma sinergia violenta. Aí, dois dias depois, eu morava em Santos. Ele falou, cara, sobe aqui pra Sampa, né? Porque quem mora em Santos é sobe pra São Paulo. Que eu vou apresentar uma ideia aqui, ver se você topa. E era aquele... Era o Código da Riqueza. Nossa, lembra disso, cara? Lembra disso, velho? Faz tempo, cara. Um projetaço aí pra gente entender o que tinha por detrás da mentalidade das pessoas milionárias e bilionárias. Pô, mas calma aí. Você tá pulando fase, mano. Porra, vai? Contar no momento que a gente se conheceu, cara. Não, mas é legal você ter a tua impressão que foi... Deixa eu contar essa parte aí. Foi assim, ó. Porra, eu nunca tinha falado muito no palco, sabe? Há um tempo atrás. E aí eu fui dar uma das minhas primeiras palestras. E foi num TEDx, Anjo, aquele evento legal. E aí, nesse evento, eu lembro que eu palestrei cedinho. E aí, a gente foi almoçar depois, os palestrantes. E aí tinha um cara na mesa que não tinha palestrado ainda. Que era esse cara aqui. E aí, todo mundo pediu... Porra, era um bar em Santos. A gente pediu cerveja, pediu, sei lá, parmejana, pediu um monte de coisa. E aí, esse cara aqui pegou e pediu uma salada, mano. Aí todo mundo olhou. Eu falei, por que você pediu uma salada, cara? Aí ele falou, não, cara. É porque eu ainda não palestrei. Então, eu tenho que manter o foco. Falei, caraca, o cara tem que manter... Que loucura esse negócio, né? Eu nunca tinha ouvido um negócio desse, né? Comida tira o foco, cara? É, como assim, cara? Não, que o tipo de comida que a galera estava comendo ia deixar os caras preguiçosos. Pesadão, é. Mas total, depois se eu como um hambúrguerzão, eu fico soando. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, nossa, que negócio diferente. Ele comeu a saladinha, todo mundo se divertindo, não sei o que lá. E aí ele falou, vou palestrar logo depois do almoço. Eu ia voltar de táxi antes. Eu falei, eu vou ficar aqui para te assistir. Aí eu fiquei para assistir ele. Só que o meu táxi chegou antes. Ele estava entrando no palco. O meu táxi ficou meio que esperando. Eu fiquei assistindo do fundo do salão e com a portinha semi-aberta, ele palestrando. E o Ted são palestras de mais ou menos 15 minutos. Não mais do que isso, né? E aí ele palestrou. Eu falei, caraca, eu nunca vi um cara palestrando desse jeito, velho. Foi a palestra mais bizarra que eu já tinha visto na minha vida, assim. Eu falei, nunca vi um palestrante maior que esse cara. E aí eu peguei, entendi o táxi. E aí eu falei, eu preciso me conectar com esse cara, que é o Joel. E aí eu falei, precisamos conversar. E foi daí que partiu minha admiração para o Joel. E eu falei, pô, eu preciso conhecer esse cara. Foi sobre o que a palestra dele? Foi sobre o que? Alta performance. Alta performance. É, entendi. E que tem a ver com tua vida nos esportes também. Tem a ver, cara. Porque em 2017, eu estava, sei lá, no intervalo lá no Instituto Neymar. E passei assim no Facebook e vi um cara falando assim, pô, sou a maior autoridade de alta performance do Brasil e tal. E aí naquele dia eu falei, para mim, eu vou ser esse cara. Eu vou ser o maior. Mas não sabia nem como, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. O que a turma está falando sobre alta performance no Brasil? E eu vi que o conceito estava equivocado. De que forma? Porque assim, alta performance, inevitavelmente, tem de haver uma comparação externa. E aí o cara falava assim, se você for alinhado, tiver seus objetivos claros, se você for um cara produtivo, se você souber fazer, sei lá, seus planejamentos de maneira específica, você vai estar em alta performance. E eu peguei livro, um livro falava disso, outro disso. Eu falei, velho, isso não é alta performance. Eu vim do esporte. Alta performance é nadar com um monte de cara e subir no pódio. Isso é alta performance. Enfim, vocês são alta performance. Vocês são topo. Então, aí eu falei, cara, isso não é alta performance. Isso é auto performance. E aí eu vi que não tinha esse termo, não tinha. Eu comecei a trabalhar. Falei, gente, não confunda alta com alto. E eu trouxe uma reflexão diferente do mundo esportivo e fiz um paralelo para o mundo profissional. Que imagino que tem uma boa conexão. Porque os dois são altamente competitivos, né? Pra cacete. Tem muitos paralelos. Então, você vai pegar, por exemplo, os maiores empresários, os caras, porra, praticam esporte. Aí você vai olhar o esporte dos caras, é esporte de longa duração. Aí você vai, no triatlon, os caras vão para o Ironman. Os caras têm uma mentalidade muito sinérgica entre esporte e negócio. Aí eu comecei a falar sobre esse assunto. Cara, era matéria verde, né, meu? Ninguém falava sobre esse assunto, né? Ninguém falava disso daí. Ninguém falava. E aí eu fui falando, falando, mas eu falava com uma retórica da minha história como atleta. Eu tenho, porra, eu fui professor universitário 11 anos. Então, tenho habilidade com didática. Cheguei... Foram vários componentes, né? Caralho, tu deu aula de quê? Eu me formei em educação física, aí eu comecei dando aula de atividades aquáticas. Eu não curtia muito, porque eu achava uma bosta. Pô, meu professor de natação. Mas eu era muito bom, e ainda sou, né, em análise de movimento. Aí eu virei professor de biomecânica. Na hora? É. Caralho, cara, me desculpa, mas tu tem quantos anos? Eu tenho 40. Tu tem 40 anos? Aí, ó. Fica tomando esses negócios. Caralho! Eu tenho 40. 40 anos, cara. Nossa senhora, tá bom, cara. Parabéns. Parabéns aí. Parabéns. Tá mentindo, tem que ver o caralho. Ele falou que deu 11 anos de aula, porra. E antes disso, o cara foi atleta e blá, blá, blá. Caralho, legal. Então, eu fui atleta, profissão universitária, tudo ao mesmo tempo, né? E, então, porra, juntou o assunto com a minha didática, com a minha história, com o Mata Verde, com, porra, timing, com os seus caras, e o cara gostou de mim, esse aqui gostou de mim, aí a internet tava receptiva. E foi assim que a gente se conheceu. Então, a gente tem uma amizade desde 2017, que foi quando eu conheci o Bruno também. Pelo Tiago. É.